Vamos falar agora de um assunto importante que é imposto de renda. Tem mudanças, inclusive na faixa, daqueles que são obrigados a declarar o imposto de renda. Se bem que todo mundo paga esse imposto, né? Vamos lá. O imposto é um dever quase que universal. Todo mundo paga, até os que não têm renda, e a maioria nem percebe. É o caso da dona Tina, que a cada 15 dias vai ao supermercado para abastecer a dispensa. Desta vez, gastou R$ 639 e pagou, sem saber, cerca de 20% de impostos. Tudo que você paga tem imposto. Se você vai fazer um lanche ali na esquina, você paga imposto. Não tem como correr dele. Além dessa cobrança sobre o consumo, que representa 75% da arrecadação nacional, a renda e o patrimônio também são tributados no Brasil. E juntos, somam 25% de tudo que entra nos cofres públicos. Só que, pelo sistema atual, na hora de pagar impostos, os mais pobres comprometem uma fatia maior da renda do que os mais ricos. É mais ou menos assim. Lembra da dona Tina? Ela recebe R$ 9.500 por mês e deixa no supermercado R$ 1.278. Cerca de R$ 256 em impostos. Isso consome 2,7% da renda dela. Para comprar esses mesmos produtos, alguém com um salário menor, de R$ 3 mil, por exemplo, teria de comprometer mais de 8,5% da renda. Esse fenômeno perverso é conhecido como regressividade tributária, quando se arrecada mais de quem ganha menos. Ele é um problema. Mas, para a gente sair dessa regressividade, a gente teria que migrar para uma tributação maior sobre outras bases tributáveis. Porque a tributação sobre consumo, ela é, na essência, mais regressiva que a tributação sobre a renda. E acaba onerando aquelas famílias mais pobres, porque elas têm que consumir de qualquer forma. A reforma é para mudar a forma como esses impostos são arrecadados. Só que, por enquanto, as duas propostas que já tramitam no Congresso cuidam primeiro da simplificação e atacam discretamente essas desigualdades. Uma das propostas cria uma adicional a ser cobrado de todos os contribuintes e aplicado em programas sociais. A outra prevê para as famílias mais pobres a devolução direta de impostos sobre o consumo. Fazer com que pessoas que possam sacrificar mais em prol da nação façam esse sacrifício e tentando aliviar a situação daqueles em que o sacrifício é muito custoso, é muito oneroso.